E Mazarino voltando agora com outro tema. Qual? Discurso. Repetindo, discurso. O que é discurso? Necessariamente não o da tribuna. Discurso no sentido da relação com o eleitor é o quê? O que dizer? Qual o texto? Qual o fundamento? Tu és governo? Tu és oposição? Tu és terceira via? Tu és quarta via? Tu és muro? Cuidado. Eleitor quer posicionamento. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo? Vais para aquele lado? O que tu não vai fazer também? Ou na campanha ou no mandato? Eleitor quer saber. Isto é discurso. Tenha foco. Pensa nisso. Até a próxima. Fui Mazarino.